Oh, 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 oh No sa, no sa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Sábado, na balada, agora eu comecei a dançar E passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a balar Nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai se eu te pego Sábado, na balada, agora eu comecei a dançar E passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a balar Nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai se eu te pego